A Amazônia representa 67% das florestas tropicais do mundo e 58% do território brasileiro sendo a maior província mineral do mundo, obtendo 30% do estoque genético da terra. A nossa Amazônia é o território mais rico do planeta e por este motivo a torna o diamante rosa de interesse mundial, fazendo tremer qualquer governante da terra somente em imaginar a potência que o Brasil pode se tornar ao valorizar e explorar essas riquezas tão cobiçadas pelos governantes de vários países. Os hipócritas ambientais do resto do mundo correm nos acusar e impedir de explorar a Amazônia sobre o falso pretexto de preservação ambiental, há séculos que o resto do mundo vem ao Brasil para explorar, roubar e patentear produtos genuinamente brasileiros. A quantidade de ouro que existe na região amazônica é suficiente o bastante para causar a quebra brusca do mesmo no mercado financeiro, derrubaria por exemplo a Inglaterra no mercado de estanho, dominado até hoje por ela. Outra situação que deixa o resto do mundo de cabelo em pé, por exemplo, é a jazida do Pitinga, que fez o preço despencar de 15 mil dólares a tonelada para 3 mil. Em 1991, o então presidente francês, François Mitterrand, declarou os mesmos absurdos que o atual Emmanuel Macron sintetizou contumazmente sobre o falso pretexto de preservação ambiental, pedindo a internacionalização da Amazônia, declarando que a mesma é uma zona de interesse mundial e conferir ao Brasil soberania restrita sobre a região. O jornal de Brasília, do dia 16 de agosto de 1991, publicou uma informação de um depoimento dado pelo então ministro das Relações Exteriores do Brasil, Francisco Rezec, na Câmara dos Deputados, confirmando que o Itamaraty havia descoberto movimentos liderados pelos países desenvolvidos para internacionalizar a Amazônia. Em dezembro do mesmo ano, foi publicado no jornal, o diário Hora do Povo, uma reportagem feita com o general Andrada Serpa, que denunciava a criação da nação indígena Yanomami. Serpa denunciou também que os países desenvolvidos estavam se preparando para decretar a independência da região pelo G7, Grupo de Países Ricos, no qual Emmanuel Macron buscou apoio em 2019. A maior província mineral do mundo, e também a mais rica em cobre, chumbo, diamante, tungstênio, nióbio, estânio e ouro, foi demarcada pelo ex-presidente Fernando Collor, assentando 3.500 índios Yanomamis em uma área com mais de 9 milhões de hectares. O mesmo jornal, em 20 de nove de 91, publicou, abre o aspas, toda uma Santa Catarina para 3.400 índios Yanomamis. Países ricos de Collor usam índios para desmembrar o Brasil. A área definida é, casualmente, a mais rica do planeta. Fecho o aspas. Quem também demarcou terras indígenas recentemente foi o ex-presidente e agora presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com sua ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, onde demarcaram uma terra polêmica na região amazônica chamada Raposa do Sol. Lembram que o governo petista usou das forças policiais para expulsar os moradores deste local? As terras Raposa do Sol possuem o equivalente a 1.743.000 m² e representam 13% do território nacional. Para comprovar o interesse do resto do mundo na região amazônica, basta pesquisar sobre patentes na região. Por exemplo, o açaí, a acerola e o cupuaçu são frutas genuinamente brasileiras e foram patenteadas pela empresa japonesa Açaí Foods. A Estevia e a Andiroba, genuinamente brasileiras e concorrente do Aspartame, também foram patenteadas por uma empresa japonesa. A Copaíba, também do Brasil, usada como anti-inflamatório, anticancerígeno, cosméticos e como conservante de alimentos, foi patenteada pela Tecnoflor Sociedade Anônima na França e no Japão. A lista só vai aumentando com a planta Kunani. Usada pelos povos indígenas da Amazônia, é um poderoso neuromuscular capaz de reverter quadros de bloqueio do coração. É usado como anestésico local, ativador neuromuscular, estabilizador da membrana cardíaca e como agente de recuperação coronária. Foi patenteado na Inglaterra por Conrad Gorinsky, que adquiriu todo o conhecimento e potencial da planta com os índios da Amazônia brasileira. Gorinsky não quer pagar nada aos índios e nem ao governo brasileiro. A FUNAI está tentando cancelar a patente. O Biribiri, ou Bilimbi, é uma fruta com poder benéfico muito grande, podendo ser útil contra tumores e no combate ao vírus da AIDS. Foi patenteada pela Biolink, no Canadá, e como anticoncepcional pela Conrad Gorinsky, da Inglaterra. Usado como base para uma série de produtos farmacêuticos e também pelos adeptos do Santo Daime, o Ayahuasca havia sido patenteado pela Miller Loren S. dos Estados Unidos. A patente foi cancelada e o Ayahuasca, que é um cipó, continua a ser estudado no combate ao câncer. O perfume francês da marca Chanel, de número 5, usa como fixador um óleo extraído da árvore pau rosa, oriundo da Amazônia Legal. Cerca de mais de 2 milhões dessas árvores foram derrubadas e o óleo, usado como matéria-prima, foi patenteado pela França, Alemanha, Estados Unidos e outros países da Europa. Nem a mandioca, e acreditem, nem a rapadura escapam desta exploração. Uma substância encontrada na mandioca, usada para realizar delicadas cirurgias no coração, foi patenteada pelo laboratório canadense Biolink. Já a rapadura, genuinamente brasileira e produzida desde os tempos do Brasil Império, foi patenteada pela empresa alemã Rapunzel. E todos que usarem a marca rapadura, precisam pagar royalties à empresa alemã para usar o nome no doce. Uma planta de 130 milhões de anos foi anunciada na Suécia. O fóssil raro foi visto como uma grande descoberta. Só que não anunciaram que este elemento, que este fóssil, foi levado de forma ilegal da chapada do Araripe, que fica no Ceará. O Brasil é saqueado há séculos. Com a conivência dos governos anteriores e o silêncio de grande parte da mídia brasileira. Diante desses demônios internacionais, é necessário que o povo e o governo deste país levantem a cruz para exorcizar com base em conhecimentos, leis e os exemplos de países explorados que hoje vivem num verdadeiro inferno. Que Deus abençoe o Brasil e que nos dê sabedoria para exorcizar esses demônios. Abaixce! Associação das Sindicatos Subtítulos Mχimus Osso Custodóires Amém.